Prepara a mesa, bota a pé no coração, turma a sua voz, vai meu samba em louvação, é o meu salgueiro com gosto de quero mais, oh Minas Gerais. Prepara a mesa, bota a pé no coração, turma a sua voz, vai meu samba em louvação, é o meu salgueiro com gosto de quero mais, oh Minas Gerais. Maravilha, esse carnaval aqui a gente não perde, todo ano a gente tá aqui. Maravilha, esse trem é bom demais. Sabe que você falta com uma campanha de associados convenhados, quem é químico pode indicar um convenhado e ficar sócio dessa maravilha, desse espetáculo? Não, não sabia não, tô sabendo agora. Eu vou te falar, é muito simples, um associado químico indica a você, a mensalidade é apenas 50 reais e tem uma taxinha de adesão de 50 reais por mês durante 10 meses, que vai dar um total de 500 reais, é moleza. Moleza, vou indicar alguém da família ou algum colega pra fazer parte comigo. Carnaval 2015 no Cefal, animadíssimo, é lá! Eu sou do litoral, eu nasci no Guarujá e o melhor lugar aqui da região é o Cefal. Você vem sempre no Cefal? Sempre, sempre a gente tá aqui, a gente é sócio aqui há uns dois anos? A gente é sócio aqui há uns dois anos, muito bom. Todo domingo, todo sábado eu tô aqui. Trabalho demais, mas chegou o fim de semana, é curtição. Vem que aqui é bom demais! Quantos anos você tá aqui no Cefal? Rapaz, eu acho que é desde o começo, 10 anos mais ou menos. Então, em dezembro você vai fazer 10 anos de Cefal? 10 anos de Cefal. A gente tem orgulho de compartilhar com todo mundo aí, ver, construir e ver essa coisa linda. O sorriso das pessoas se divertindo aqui não tem preço, não tem nada que paga, né? Não tem nada que paga, pra mim é uma família. De momento pra todos, venham, muito bom. Aproveita isso, quem não vem, tem que vir ainda. Eu gosto do Cefal. Dessa maneira meu bem me chamou, lá vem Fortela, Malambu, Samba, chegou.